Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde reforçam a importância da prevenção ao suicídio. Em 2016, o Brasil registrou mais de 11 mil mortes por esse motivo. A cada ano, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio em todo o mundo, segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde. O Brasil tem um caso a cada 46 minutos e a taxa de suicídio vem subindo a cada ano, como mostra o levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde. Em 2016, foram mais de 11 mil mortes por esse motivo em todo o país. O número representa um crescimento de 2,3% em relação ao ano anterior, quando 11.178 pessoas tiraram a própria vida. A média de suicídio no Brasil, em todas as idades, é de 5,8 para cada 100 mil habitantes. O suicídio é hoje a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Entre os homens, nesta faixa etária, é o terceiro motivo mais comum. Entre as mulheres, o oitavo. Isso traz para a gente a necessidade de discutir suicídio e discutir sofrimento. Não só o sofrimento mental, mas o que gera esse sofrimento, os vários determinantes de um sofrimento numa população. Em 2017, o Ministério da Saúde lançou uma agenda estratégica de prevenção ao suicídio. Mais de 4 milhões de reais foram liberados para o desenvolvimento de pesquisas. Também foi destinado mais de um milhão de reais para a realização de projetos nas redes de atenção psicossocial, nas capitais com alto índice de suicídio, como Manaus, Campo Grande, Boa Vista, Teresina, Porto Alegre e Florianópolis. Além disso, 109 centros de atenção psicossocial, os CAPES, foram habilitados em 20 estados. O Ministério da Saúde tinha uma meta estabelecida, que era um CAPES para cada 100 mil habitantes. Se a gente pegar a população brasileira e o quantitativo de CAPES, nós hoje já ultrapassamos essa meta inicial. Entretanto, nós sabemos que, na verdade, essa cobertura é uma cobertura que ainda precisa expandir. O que nós temos feito agora é um trabalho junto com os gestores locais, para que nós possamos ampliar os CAPES de acordo com a demanda dos gestores locais. Os números foram divulgados no mês de conscientização e prevenção ao suicídio Setembro Amarelo. O tema é delicado e um fenômeno ainda pouco compreendido. O suicídio pode afetar pessoas de diferentes classes sociais e idades. Por isso, especialistas alertam. Quebrar o tabu e falar sobre as doenças mentais é essencial para evitar novos casos. Nós sabemos que, de cada 10 suicídios, 9 podem ser evitados, desde que a pessoa seja acolhida e tratada adequadamente. Isso também é um número da Organização Mundial de Saúde. 90% das pessoas que tiram suas vidas no mundo poderiam, caso fossem acolhidas no seu sofrimento e tratadas por especialistas, no caso psicólogos e psiquiatras, esses suicídios poderiam ser evitados. CVV, bom dia. Assim, atendendo a ligações, Leila tenta salvar vidas. Ela é uma das voluntárias do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que dá apoio emocional a todas as pessoas que querem e precisam conversar. São sentimentos, às vezes, que elas não têm como compartilhar. O CVV funciona como um pronto-socorro emocional. A gente é o aqui, o agora. Então, a pessoa ali, às vezes, ela não tem com quem conversar naquela situação, ou ela não se sente confortável. Às vezes, durante a madrugada, ou em algum outro momento que ela está se sentindo solitária, sem condições de ter outra pessoa ali ao lado, então ela pode ligar para o CVV, que sempre vai ter alguém disponível nas 24 horas do dia. Além do atendimento pelo telefone, o apoio também é oferecido pela internet, por e-mail e até chat online. A previsão deste ano é de atingir 2,5 milhões de atendimentos, quase um milhão a mais do que em 2017. As ligações passaram a ser gratuitas para todo o Brasil, desde 1º de julho, após a assinatura de um convênio com o Ministério da Saúde. A ampliação do atendimento do CVV é uma das medidas para atingir a meta da Organização Mundial da Saúde de reduzir em 10% as mortes por suicídio até 2020. É o diferencial do trabalho do CVV, estar disponível pelo outro, ser um amigo temporário, naquele momento. O CVV, a gente não trabalha o passado e nem o futuro, mas o presente, a dor aqui e agora que você está sentindo. Então a gente facilita para o outro um desabafo e com esse desabafo ele se sente bem. E é sempre bom reforçar. Como você viu aí na reportagem, a ligação para o CVV é gratuita, 24 horas por dia, a partir de qualquer linha telefônica, seja fixa ou celular. Basta ligar 188. Também é possível o atendimento pela internet. O endereço aparece aí no seu vídeo. E o número de mortes por acidentes de trânsito está caindo. Nos últimos seis anos, houve uma redução de mais de 27% dos óbitos nas capitais do país. Mas o governo federal quer reduzir ainda mais esse número. Para isso, publicou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o Pena Trans. Fotos, gravuras, cartazes, o nariz de palhaço e a bicicleta, velha companheira de tantas aventuras. Em cada cantinho da sala do apartamento de Renata, uma lembrança do filho Raul. O jovem de 23 anos estudava ciências sociais e, na Universidade de Brasília, se dedicava em pesquisar como o uso da bicicleta pode ajudar na mobilidade dos centros urbanos. Raul também trabalhava como voluntário e ensinava crianças e adultos a pedalar. No ano passado, ele usava a bicicleta para ir da universidade para casa, quando foi atingido por um carro em alta velocidade. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. É muito difícil porque a sensação de impunidade, de injustiça, tempera negativamente a dor ainda. Não deixa um espaço tranquilo para você superar essa coisa terrível, essa dor, essa perda. Para que não sejam perdidas vidas como a de Raul, o governo federal publicou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o Pena Trans. O objetivo do plano é reduzir pela metade, num período de 10 anos, o número de vítimas fatais no trânsito das cidades e rodovias. Ou seja, a meta é em 2028 registrar, no máximo, 15 mortes a cada 1 milhão de habitantes, ou 30 mortes a cada 1 milhão de veículos. Eu acredito que o poder público, o Sistema Nacional de Trânsito, com a imprensa que tem um papel fundamental nesse sentido, e vocês têm feito um belíssimo trabalho nessa busca dessa conscientização, de redução dessas estatísticas, e principalmente com a colaboração da população, o envolvimento das escolas, da educação, de todos, com certeza iremos chegar a esse ousado número, que para nós ainda será muito pouco. Nos últimos seis anos, houve uma redução de 27% no número de mortes no trânsito nas capitais do Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O número de mortes de pedestres caiu quase 45%. Um outro levantamento da Polícia Rodoviária Federal apontou uma redução de 25% no número de mortes nas rodovias entre 2010 e 2016. Mas os números ainda assustam. De 2010 a 2015, 255 mil pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito no Brasil, um número maior do que o de pessoas que morreram na Guerra da Síria no mesmo período. Para reduzir esses números, o plano prevê diversas ações, como projetos educativos, reforço na fiscalização e integração de transportes públicos. O legado é a paz no trânsito, é a não violência, é a convivência pacífica entre todos os modais. É cumprir o código de trânsito, que o maior respeito menor, o motorizado, o respeito não motorizado. E que todos respeitem as regras de segurança. O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, Pena Trans, foi lançado durante a Semana Nacional de Trânsito, que acontece até o dia 25 de setembro. E nós vamos agora falar de educação. No ano passado, o Brasil somou 8,3 milhões de alunos no ensino superior. O censo do setor foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação. Um dos destaques da pesquisa foi o aumento no número de matrículas na modalidade de educação à distância, que cresceu mais de 17% de 2016 para 2017. Vamos ver os detalhes na reportagem. O balanço é positivo. Em 2017, 8,3 milhões de estudantes estavam matriculados em cursos do ensino superior no Brasil. E 1,2 milhão deles concluíram cursos de graduação. E a educação à distância deu um salto de 17,6%, somando 1,8 milhão de estudantes. Vanessa Turolo viu na EAD a oportunidade de fazer uma segunda graduação. Formada em letras e mãe de uma criança, ela consegue agora conciliar o curso de pedagogia com a maternidade e os outros afazeres dentro de casa. Como eu não tenho licenciatura, eu fiz bacharel, eu queria ir para essa área de educação, dar aula e tudo mais, e faltava licenciatura ou pedagogia. Então eu resolvi estudar pedagogia à distância, para poder conseguir conciliar minha vida de mãe, trabalho e mais a faculdade. O Censo da Educação Superior também mostra que em 2017, a maior parte dos estudantes estava matriculada em instituições de ensino particulares. São 75,3% do total. E nas universidades públicas, mais de 90% das novas vagas oferecidas foram preenchidas. Outro destaque que eu acho interessante notar é que mais jovens e pessoas portadoras de necessidades especiais foram atendidas em relação ao ano anterior. Nós temos ampliado as condições de realização do Enem para essas pessoas, oferecendo provas, ambientes, condições, para que eles de fato possam ter atendidas essas necessidades e poder então realizar o Enem. E a consequência disso é o ingresso no ensino superior. Mas um cenário preocupa o Ministério da Educação. Nem todos os alunos matriculados se mantêm em sala de aula. O Censo da Educação Superior revelou 99 mil vagas remanescentes em instituições de ensino superior públicas, que não foram preenchidas. Para tentar resolver o problema, o MEC anuncia o Sisu Transferência. Hoje cada instituição faz um processo seletivo. Então se você está em uma instituição privada ou em outra instituição pública e quiser migrar para outra universidade, você tem que ficar pesquisando, editar individualmente cada uma das regras em cada um dos lugares. O Sisu hoje é uma grande ferramenta para que o estudante que fez o Enem possa enxergar as suas possibilidades em várias instituições que hoje participam dessa ferramenta. E o Ministério da Educação também liberou hoje 8 milhões e meio de reais para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Esta é a primeira parcela dos 10 milhões que serão destinados para as obras emergenciais depois do incêndio que destruiu quase todo o acervo da instituição no início do mês. O anúncio foi feito pelo Ministério da Educação. Hoje o recurso estará na conta da Universidade Federal para que possa tomar os próximos passos, especialmente para proteger o acervo, proteger o prédio, para que não tenha risco de desabamento e também apoiar a própria perícia da Polícia Federal que precisará de suporte, talvez inclusive para recolher e recolher já o que é entulho e separar aquilo que é acervo que está pelo meio. E nós ficamos por aqui, mas você pode continuar com a gente. Tem muitas formas. A nossa programação está ao vivo no site da NBR. Você acessa todas as reportagens no nosso canal no YouTube e também é possível seguir a NBR no Twitter. E ainda tem o WhatsApp. Anote o número e mande as suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal. Uma boa noite para você. Nos vemos amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.